Indo à busca do seu adversário Sobre a casa L agora, foi-se Invadição 2, né Tropinha? Tentou a sorte, não conseguiu, o Gu pelo outro lado Dá o seu porte, chegou por ali, botou no chão, vai mandando pro lobby É Tropinha O Léo foi eliminado Vai o Gui agora, é o Gu, né? O Gu vai dar aquela aproximação Darkzinho já indo pra casa L O cara tá sem freio, vai indo pra cima O cara não tem medo não Tropinha Os meninos aqui da Fênix São apelões Não tem, é Tuf 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 Fala pra mim, eita Vamos com o Dark Real pelo outro lado, vai dando aquela cobertura pra ele O Darkzinho vai tentando a aproximação Do adversário ali na região ali da casa Em Pochinoc Já avistando a sua frente adversário, só aguardando aí a movimentação Né Tropinha, pra quem sabe ele ter a chance De botar no lobby Vai com o Léo agora, vai subindo Darkzinho preferiu a região, vai pela frente Vai com o Reis agora São dois jogadores, o cara quer ir com a minha A rapaziada quer ir Teve a chance Vai tentar botar no chão Mais um, quem sabe consegue hein Tropinha Faltou bala Vai ele com agora O adversário vai fugindo Vai metendo a vazária Complicado pelo outro lado Já vai invadindo por ali agora Subiu sobre o telhado Tentou uma rajada, tá no chão só finalizar Eita jogador apelão Darkzinho chega por ali Programa a granada, lança E é vapo né família Não tem o que fazer família Lá vai ele Vai a caça Chega naquele estilo É vapo bebê Vai que é tua Dark Arraque